Conhecendo um pouco mais do nosso violeiro Neno Carreiro Nilson Freitas Assunção O Neno Carreiro nasceu no dia 31 de maio de 1963 na Fazenda dos Ingleses, município de Américo de Campos, comarca de Tanabi, São Paulo filho de Andrelino Freitas Assunção e Carmelinda Marques Freitas ainda muito jovem, mudou-se com sua família para a zona rural de Tanabi começou a tocar viola com 7 anos de idade por influência de um vendedor de ovos daqueles que percorriam a zona rural numa charrete, conhecidos como Oveiros era o Tunico Charreteiro, que passava vendendo coisas e pousava na casa da família do Neno O pai do Neno, o seu Andrelino e o Tunico ficavam horas tocando e cantando e o Neno, ainda criança, ficava olhando, admirado, até eles pararem por volta de uma da manhã quando todos iam dormir, o Neno pedia para sua mãe ver se o pai estava dormindo para pegar a viola, pois tinha medo do seu pai, que era muito severo, dar bronca quando o seu Andrelino viu que o filho, o Neno, tinha jeito para coisa começou a ensinar alguns ponteados e umas posições na viola sentado na cama com seus pais, o Neno ia aprendendo seus primeiros arranjos e posições na viola ouvindo rádio, logo quando começou a fazer sucesso a música João de Barro já aprendeu o ponteado da música na viola o Neno começou a fazer dupla com um paranaense, o compadre Jacir com o qual há muito tempo não tem contato a última notícia é de que Jacir morava em Santa Albertina esse Jacir cantava macio, igual ao Pardinho e a dupla foi formada logo no ano em que foi lançada a música Meu Reino Encantado, com João Mulato e Pardinho seu primeiro contato com Tião Carreiro, seu grande ídolo foi no ano de 1985, na fazenda do Té de Vasconcelos no município de Itanabi, São Paulo em suas andanças, a trabalho ou a lazer, Neno sempre levava viola no ano de 1985, foi para Pontes e Lacerda, no estado do Mato Grosso onde recebeu o apelido de viola, trabalhando na fazenda do senhor Eduardo Mendonça sempre trabalhando em fazendas, com máquinas, caminhões e tratores passou por Iturama, Minas Gerais depois voltou para o Mato Grosso, em Cacilândia, na fazenda 3F, ajudando a formá-la daí foi para a parecida do tabuado, no estado do Mato Grosso do Sul onde trabalhou também assim, depois de uma longa jornada de trabalho nos estados de Mato Grosso, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul finalmente o Neno retornou a Itanabi o Neno cantou com Marcelo Luiz Tubaldini o Marcelinho, filho do senhor José Américo da padaria Santa Isabel de Itanabi no ano de 1993, a dupla teve o grande prazer de cantar com o ídolo Tião Carreiro, na inauguração do bairro Domingos Lúcio de Vasconcelos nesse dia, o Neno foi presenteado com uma viola que o Tião havia prometido em outra oportunidade em que estiveram juntos na propriedade da família Vasconcelos depois disso, formou dupla com o senhor Anésio Renesto o Renestinho, com o qual gravou um CD junto com os parceiros e amigos Oswaldo Renesto, o Dico Renesto Anésio Renesto, o Renestinho Pedro Tomás de Aquino, o Candieiro e Jesus Silva, o Zé Mulatinho fez várias apresentações para a comitiva Boi Soberano do comissário Aguinaldo José de Góes Por falar em comitiva Boi Soberano o Neno Carreiro foi peão de boiadeiro e violeiro da mesma durante os dez anos em que ela esteve em atividade ou seja, de 2000 a 2010 Ele sempre foi considerado um dos personagens mais importantes da comitiva não só pela sua simpatia pessoal e grande talento de violeiro mas também por encarnar a figura daquele peão de boiadeiro e violeiro que é sempre mencionado nas modas de viola ou seja, aquele que carregava consigo uma viola para alegrar os companheiros à noite nos pontos de pouso o que dá dimensão da importância do Neno Carreiro para a cultura do peão de boiadeiro Além disso, como peão de boiadeiro e violeiro da comitiva o Neno Carreiro concedeu inúmeras entrevistas e apareceu cantando em várias reportagens e programas de TV o que é comprovado pelas fotos e vídeos que estão guardados no acervo da comitiva Neno Carreiro também se apresentou em inúmeras oportunidades com o grupo tradicional de catireiros de Itanabi os Augustos Catireiros inclusive no ponto de pouso do parque do peão de boiadeiro de Barretos junto com a comitiva o Neno Carreiro conheceu o senhor Pedro Tomás de Aquino compositor das modas palavra de honra e verdade da vida dentre outros sucessos e com ele mais tarde formou a dupla Neno Carreiro e Candieiro posteriormente Neno conheceu o senhor Jesus Silva o Zé Mulatinho como ele carinhosamente chama os amigos o Cobra Criada chegaram a gravar um CD com o apoio do amigo Tião Ramos participaram de vários programas de TV incluindo o Brasil Caipira do Luiz Rocha em Brasília de alguns programas de rádio e fizeram vários shows inclusive em outros estados o primo e empresário Diego Assunção contava com uma agenda cheia para a dupla cantar em Minas principalmente na cidade de Passos onde eram sempre recepcionados pelos seus familiares Zumiro, em memória e Dona Cida a dupla se desfez no ano de 2021 Neno ainda fez alguns shows ao lado de grandes amigos como o Zumiro Fernandes, o Zudo Pinho e o empresário Mauro Pascoalão recentemente fez um grande show ao lado do compositor Donizete Santos o Donizete da afamada dupla Divina e Donizete compositor de grandes sucessos do Tião Carreiro e outros cantores Neno Carreiro forma uma dupla com o senhor Manuel João o Pratini um grande nome respeitado no meio da violeirada ele que foi douradinho que fez dupla e cantou com o saudoso João Mulato gravaram vários programas de TV inclusive Terra da Padroeira em março de 2022 com a pandemia realizaram duas lives a live Raiz 1 e a live Raiz 2 é importante registrar também que a dupla Neno Carreiro e Zé Mulatinho cantou para a comitiva água de peão de São José do Rio Preto São Paulo do comissário Milton Liso ah lembrando aqui que o Neno Carreiro também trabalhou por vários anos na fazenda do senhor Paulo Ferreira no bairro do Barra Mansa município de Itanabi cuja família é toda ela grande fã do Neno e depois de tantas viagens tantos shows o Neno Carreiro conheceu a Cleusa Cadamuro sua companheira com quem está junto há 15 anos sua paixão e chegaram inclusive a gravar um CD do Estrela de Ouro e nessa noite reunimos os seus amigos fãs e familiares para fazer esta singela homenagem e mostrar o quanto você amigo Neno Carreiro o Neno Carreiro